De novo Alô Alô Vai encher o saco da mãe Posso rir? Ah, vamos começar logo isso daí então Bora assistir o novo vídeo Pode acreditar Olá Eu não posso falar desse jeito Que dá problema Tá ligado né E aí pessoas, tudo bem com vocês? Como passaram da semana passada pra cá? Espero que passaram muito bem Ninguém ganhou na Mega Sena, tá todo mundo pobre ainda Vamos curtir mais um vídeo então Mas aquela perguntinha básica Vocês já se inscreveram no canal? Pô, se inscreve aí rapaz Dá trabalho pra fazer Olha aqui cenário, bichinhos bonitinhos Se inscreve aí, vai Depois que acabar o vídeo Ou agora mesmo também, não tem problema Clica aí no gostei E depois Toca no sininho ali ó Assim você recebe todas as notificações de novos vídeos do nosso canal Fechou? Desde já, já peço desculpa pela minha voz Sabe como é que é Tempo seco, tá começando aquele friozinho chato Eu gosto, mas é chato Então Hoje eu tenho uma surpresa pra vocês Quer ver só? Ah moleque, cenário novo hein? Curtiu? Bonito né? Foi o que fiz Mentira Você em casa também sofre com aquelas ligaçõezinhas de telemarketing? Aquelas ligações chatas que sempre acontecem quando você não quer? Ou numa hora que você não tá afim de atender? Pois é No vídeo de hoje eu vou mostrar um herói nacional Um herói brasileiro Que vingou todos nós Isso mesmo Aprenda com ele Como fazer pra sair fora dessas ligações O nome desse herói é Vinícius E eu vou apresentar pra vocês agora Eu tô aqui com o áudio das ligações desse rapaz E eu vou soltar aqui pra você ouvir Escuta só Fala, boa noite Boa noite Meu nome é Ludmilla Eu falo que você fez promoções da Operadora Vivo Eu falo com o Vinícius Ô moço O Vinícius Ele tava aqui agora Mas aí Passou um ratão aqui Ele sabe que ele tem medo de rato Senhor? O Vinícius morre de medo de rato Ele tava aqui agora E passou um ratão aqui Ele tá vazado Não tô na braquiara Ficou só o telefone dele tá atrás aqui Tô na braquiara Ah, tudo bem Então depois eu entre em contato com ele novamente Ficou? Ah, joe, então A Vivo agradece É uma boa noite É uma boa noite também Passou um ratão aqui Fala pro Vinícius Bombardeio de ataque aéreo Aí minha moça finaliza a ligação Tá bom Uma outra hora retorre Ai caramba Esse é criativo, bicho Porque olha Vou falar pra você Sabe aquela coisa da NASA estudar? Esse aqui é um forte candidato Vou pro próximo E vai aparecer de novo Alô Alô, boa noite Boa noite Meu nome é Micheline Fala da Operadora Vivo Por favor, seu Vinícius Ô, Micheline Nossa, ele ligou numa hora ruim aqui O Vinícius acabou de cagar na calça toda aqui Nós estamos numa situação aqui Que você não acredita Ele foi dar um peido aqui E cagou todo Tá todo cagado Só que é bosta pura Escorrendo Com as pernas abaixo Você quer que eu retorne a ligação? Uai, você que sabe Eu não sei se tá precisando de falar com ele Ele tá impossibilitado agora Não, eu vou retorne a ligação Mas tarde Então, beleza, então Ai, tô emocionado Ai, aquele Vinícius tá todo cagado Ai, ai, ai Rapaz do céu O Vinícius negro não faz Pra não atender o telefone Olha É, vivo Morreu com seis, hein Ai, meu Deus do céu Vamos pro próximo Eu não aguento, cara Eu não aguento Eu preciso, eu falei já Preciso mudar o rumo disso aqui, cara Sei lá Fazer o programa de Previsão do tempo Ai, ai, ai Vamos pro próximo Alô, boa noite Oi, boa noite Oi, por gentileza O senhor Vinícius? Vinícius? Isso Vinícius o que? Vinícius é o Sáquio É de onde? Da GVP Ah Ô moça O Vinícius fugiu Fugiu? Fugiu Eu tava aqui bebendo um café Ele tava aqui Em pé Ai, na hora que eu assustei Eu só via A silhueta dele pulando o muro E ele fugiu Ele tá devendo A coisa aí pra vocês? Não, não Não tá devendo nada Era que na verdade Ia ir pra fazer Uma pesquisa de satisfação Se ele tá gostando Ah, eu acho que É pesquisa de satisfação Isso aí não deve estar satisfeito não Porque ele fugiu Quem foge Quem foge Não quer nada Não Com a vida Não Bom, então eu vou deixar Aqui Foi uma recusa Que ele não se encontrava Na residência Tá? É, não Tranquilo Se vocês tiverem notícia dele Aí vocês ligam pra gente Que nós estamos preocupados Aqui Tá bom Muito obrigado Até a moça Tá cascando vivo Tchau Ai, rapaz Do céu Bicho Olha então Deixa eu Deixa eu me recompor aqui Olha Ai, emocionado Vinicius Herói Brasileiro Esse é fera Ai, rapaz Então no vídeo de hoje Fica uma lição Quando tocar o telefone Corre pro banheiro Pula o muro Vai atrás de rato Ou até vai bombardear avião Porque olha Só assim Vai escapar do telemarketing Mas uma coisa eu digo Vinicius Muito obrigado Estamos todos vingados Ah, então é isso galera Vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo Ótima semana E Beijo do gordo Uau Ai, que absurdo Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui